Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, iá Eu tô feliz por morar neste planeta Tudo que eu quis, deseje, assim seja Deus, energia positiva Em todos os momentos da minha vida Eu amo o dia, o sol e o mar Minha alegria é sempre cantar Faço tudo que eu gosto Vivo do jeito que posso Porque a vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Vem, vai! A vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Eu amo a noite, a lua e as estrelas A inteligência e a minha riqueza O amor tá aqui, ali e acolá Nossa missão é espalhar Felicidade tá na sua cara Vamos vivendo e o tempo não para Deus está no coração De quem ouvir e cantar essa canção Porque a vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Vai! A vida é boa demais A vida é bonita demais A vida é gostosa demais Com saúde quero viver mais Vai! A vida é gostosa demais Vai! A e vai mexendo, hein? E rebolando, a vida é gostosa demais